Hoje estou aqui com o smartwatch X8 Plus, esse smartwatch que é lançamento e uma atualização do queridinho X8. O X8 Plus conta com uma tela maior, novas cores, novas watch faces, um sistema atualizado e muito bonito, e ele vem até com um joguinho. Eu me chamo Gustavo Alves e te convido a ficar até o final do vídeo para conhecermos todos os detalhes sobre o lançamento X8 Plus. Esta é a caixa do X8 Plus, uma caixa idêntica à do X8 antigo, a única diferença está aqui no selo. No antigo temos apenas a marcação X8 e no novo já temos a marcação X8 Plus. Eu comprei o meu aqui na cor preta, mas ele também está disponível nas cores rosa, prata com pulseiras brancas e nas cores novas, vermelho e azul. Mas vamos para a parte que importa, que é o que está aqui dentro da caixa. Assim que você abrir a caixa, esta é a visão que você vai ter. Dentro da caixa temos um carregador no estilo presilha aqui, ou jacaré, como algumas pessoas chamam. Continua aí sendo o mesmo modelo de carregador, ele é aqui presilha de um lado e USB do outro lado. Temos também as pulseiras, as pulseiras aí também no mesmo padrão, com a mesma construção em silicone. E são boas pulseiras, são bem maleáveis e mantêm a mesma qualidade do X8 antigo. E contamos ainda com um manual que vem em inglês e também em chinês, onde você pode estar lendo o QR Code para baixar o aplicativo e fazer a conexão com o seu smartphone. É um manual que parece ser pequenininho, mas quando você abre ele aí, você vê que ele é realmente gigante. Deste lado ele é chinês e do outro lado em inglês. E por último temos o mais importante, que é o smartwatch. Ele vem aqui com esta proteção na tela, deixa eu me retirar. Olhando assim ele parece muito com o X8, mas já podemos notar aí que ele tem uma tela um pouco maior. Ele vem aí com uma tela HD IPS de 1.69 polegadas, com resolução de 240x280 pixels. E é uma tela curva 2.5D. Então você tem uma maior resistência aqui na tela do smartwatch. Sua construção continua sendo feita com uma liga de zinco. Já na parte da frente temos aí um acrílico de qualidade, assim como na parte traseira. Aqui na sua lateral temos aí o seu botão coroa. É aqui que você liga o smartwatch. Já me deixa aproveitar e ligar ele aqui, basta ficar apertado. Pronto, ele já ligou. Parece que é a foto da terra, veio aí com a bateria cheia. Mas já mostro as funcionalidades para vocês. Enquanto isso vamos ver aqui sua construção. Falando ainda aqui do botão, este é um botão funcional, mas ele funciona somente quando você aperta ele. Quando você gira ele aqui com a função scroll, ele não tem nenhuma função. E é um botão coroa aí de muita qualidade, não veio frouxo nem nada do tipo. Muitas pessoas relatam aí que recebem seus X7 ou até mesmo X8 com o botão frouxo. E este aqui veio bem preso. Não temos mais aquele outro botão aqui na parte de baixo. Neste furinho temos aqui o seu microfone. Já que o X8 faz e também recebe ligações. Já aqui do outro lado, temos aqui seus alto-falantes. Na parte traseira temos aqui os seus sensores. E nesses dois pontinhos dourados, o encaixe para o carregador. O X8 Plus está realmente muito bem construído. Você não vê nenhum tipo de fresta, nem de rebarba. Realmente ele está aí muito bonito. O X8 já era aí bem bonito. E o X8 Plus com essa tela maior está mais bonito ainda. Para colocar a pulseira é bem simples. Basta encaixar ela aqui nesta fresta. Para isso você vai vir com ela aqui na parte da frente e depois irá puxar deslizando. E ela encaixa aí de forma bem facinho mesmo. Só isso aí com cuidado. E pronto, já está encaixado. E da mesma forma com o outro lado. Basta você vir aqui e deslizar ela até o final. E pronto, ela desliza aí com bastante facilidade. E você não vai ter problemas para colocar a pulseira. E para colocar o smartwatch para carregar, basta encaixar estes dois pininhos aqui do carregador nos pontinhos dourados. Você pode virar o smartwatch aqui desta forma, abrir aqui o carregador e agora basta encaixar. E pronto, já está encaixado. Bem simples. Infelizmente não é um carregador magnético, que particularmente é o meu preferido. Mas este aqui também é um carregador bem funcional e você não vai ter problemas dele ficar soltando com facilidade. E lembrando que você pode comprar qualquer outra pulseira para smartwatch de 44mm, que eles são compatíveis com este smartwatch. Inclusive as pulseiras do Apple Watch. O X8 Plus, assim como a maioria dos smartwatches, chega aqui com o horário errado. E para sincronizar o horário, basta fazer a conexão com o seu smartphone. E para isso, iremos utilizar o app Hi-Fine, que sinceramente é um aplicativo que eu gosto muito e acho bem completo. Irei agora fazer a conexão entre o meu X8 Plus e o meu smartphone para ajustar o horário. E também já deixarei em português para facilitar a visualização de vocês. Já conectei aí o meu X8 Plus com o meu Galaxy M21s, que é um dispositivo Android. Mas o X8 Plus é compatível tanto com o Android quanto com o iOS. E ele vem com a versão Bluetooth 4.0, que é a mesma versão do X8 antigo. Eles poderiam ter mandado já uma versão mais atualizada, como a versão 5.0, por exemplo. Porque dessa forma, teríamos uma conexão de maior qualidade e com menor gasto de bateria. Mas vamos conseguir usar a versão 4.0 sem problemas. E o X8 Plus vem com uma bateria de 160 mAh. O que significa que você vai ter de 1 a 3 dias de uso com o smartwatch. Mas isso vai depender muito da quantidade de funções que você vai utilizar e também da sua intensidade de uso. Podendo durar mais ou menos. Já estou aqui com o meu X8 Plus configurado. Inclusive já configurei para quando eu levantar o pulso a tela acender. E você consegue saber que ele já está conectado olhando este ícone aqui em cima. Assim que você fizer a conexão, este ícone irá aparecer. E aproveitando que eu já estou com o X8 Plus aqui no braço. Já dei uma olhada aí como que fica. Eu realmente achei que fica bem bonito. Ele é bem confortável. Você não vai ter problemas para utilizar nem para dormir com ele. Ele se encaixou aqui no penúltimo buraquinho para mim. O que mostra que esse smartwatch irá servir mesmo para você que tem aí um pulso bem fino. Já que este também é o meu caso. E para você que tem um pulso mais grosso também. Já que sobraram aqui vários espacinhos ainda. E agora eu vou virar aqui para vocês. Vocês deem uma olhadinha aí mais de perto. Como que ele se encaixa. Realmente bem bonito. Ele está muito bem acabado. Sem nenhum tipo de rebarba. E até o momento aí estou gostando muito. E já está até chegando notificações aí do meu WhatsApp. Mas agora vamos conhecer aí o seu sistema. E também ver suas novas watch faces. O X8 Plus vem com 14 novas watch faces. Para mudar basta você arrastar aqui da direita para a esquerda. Então vou mudando aqui para vocês darem uma olhada. Lembrando que vocês também conseguem baixar novas watch faces pelo aplicativo. E até colocar uma foto personalizada da sua galeria. Para isso basta fazer a conexão com o smartphone. E entrar lá pelo aplicativo. Mas olha só cara. Quantas watch faces. Watch faces aí realmente bem bonitas. Bonitas mesmo. Gostei muito. Então você vai ter aí uma grande variedade. Não vai enjoar de ficar vendo sempre a mesma tela. Arrastando aqui do cantinho da esquerda para a direita. Temos acesso aqui a este menuzinho. Então aqui você tem um acesso rápido a determinadas funções. Você consegue por aqui escanear o QR Code para baixar o aplicativo. Para voltar basta arrastar aqui também na esquerda para a direita. Você volta para a última tela que você estava. E voltando aqui para o atalho. Temos acesso rápido aos exercícios. Batimentos cardíacos. Monitoramento do sono. E as configurações. Ainda aqui na tela inicial. Caso você fique segurado. Você também consegue mudar aí seus watch faces. Mas eu acho mais prático arrastar assim mesmo. Arrastando de cima para baixo. Ou também de baixo para cima. Você tem acesso ao menu. Ele vem como padrão aí com o menu colmeia. Este aqui que é um menu muito bonito. Está aí com novos ícones. Gostei bastante desses ícones. Eles capricharam bastante. Mas este aqui não é o meu estilo de menu preferido. Ele é muito bonito. Mas não é o mais prático. E demora um pouco para você achar as aplicações. E se acostumar onde está tudo. Então eu prefiro utilizar os outros tipos de menu. E o X8 Plus vem aí com dois outros menus. Para mudar basta apertar aqui nesta roupinha. Você tem aqui o menu de grid. E também o menu de nove apps. Que é um menu que não tinha no X8 antigo. E tem agora no X8 Plus. Vou mostrar para vocês como que está este novo menu. Basta vocês voltarem para a tela inicial. E arrastar da mesma forma. E aqui está o novo menu. Um menu aí repaginado. Com novos ícones. Está realmente bem bonito. E está na moda este menu aqui de nove apps. A galera tem curtido bastante. E a maioria dos lançamentos e novos smartwatches. Já estão vindo aí com este menu. Um menu que acaba sendo aí bem mais prático. Que o menu colmeia. E para colocar aí o smartwatch em português. Deixei aqui para mostrar para vocês como que faz. Basta vir aqui neste Azinho. E procurar por português. Ele já vem aqui como padrão. Então português. Pronto. Você nem precisa do aplicativo para deixar o smartwatch em português. E mostrando agora o último estilo de menu para vocês. Que é o menu de grid. Basta vir aqui na camiseta. Apertar em grid style. Agora você já pode retornar. E pronto. Também temos este menu neste estilo. Que será mais fácil aí para vocês enxergarem as informações. Então estarei deixando nele. Para a gente dar um tour aqui pelo smartwatch. Começando aqui de cima para baixo. A primeira coisa que já temos é este meio que joguinho. Que eu tinha falado para vocês. Então apertando aqui no meio. Você consegue mexer aí os dados. Então vai ficar girando ali. E você consegue abrir. E ver aí quanto você tirou. É um joguinho aí bem básico. Acho que é mais para você se distrair. Enfim. Não entendi muito a proposta. Mas temos aí essa possibilidade. Você ainda consegue fazer aqui umas configurações. De quantos dados você quer. E se você quer ou não deixar esta opção ativada. E é basicamente isso. Deixa eu retornar aqui. Aqui ao lado temos a opção de temperatura. O que é muito legal. Então você consegue medir aí a sua temperatura corporal. Para isso basta deixar né. Obviamente o smartwatch no seu pulso. Já adianto para vocês. Que o X8 Plus não tem aí os melhores sensores do mundo. Você vai ter apenas um valor aproximado. Da sua temperatura. Seus batimentos cardíacos. Pressão arterial. E também do seu oxigênio no sangue. Então é mais para ter uma ideia. E não é um dispositivo totalmente preciso. Continuando aqui. Temos aqui o WhatsApp, Twitter e Facebook. Mas independente de qual você clique. Todos irão dar aí no mesmo sistema. Na mesma tela. É mais uma jogada de marketing deles aí. Então eles colocam três apps. Mas independente de qual você clique. Irá abrir a mesma tela. Que é a tela aí das notificações. E podem ver que no meu aí. Já está chegando várias notificações. Então está funcionando certinho. Aqui em língua. Eu já mostrei para vocês. Aqui em status. Você consegue ativar a opção. Para quando você virar o pulso. A tela acender. Que é aquela opção que eu mostrei para vocês lá. Quando eu estava com o smartwatch no pulso. E logo aqui embaixo. Você consegue ativar ou desativar também. As vibrações. No meu caso aí. Deixei as duas coisas ligadas. Aqui em código QR. Você tem o QR Code. Para estar baixando o aplicativo. Aqui em estilo. Você muda lá. Os estilos de menu. Que eu havia mostrado para vocês. Então temos o menu coméia. E também o menu de nove apps. Aqui em música bluetooth. Você consegue controlar as mídias do seu smartphone. Aqui pelo seu smartwatch. Mas para esta função funcionar. Além de estar conectado pelo aplicativo. Você também tem que fazer uma conexão direta. Entre o bluetooth do smartwatch. E o bluetooth do smartphone. E se você tiver qualquer dúvida. Na hora da conexão. Basta deixar aí nos comentários. Que estarei auxiliando vocês. Beleza? Após fazer a conexão. Você vai conseguir aí. Pausar suas faixas. Pular para a próxima. E voltar também para o anterior. Então como vocês viram. Esta é uma função aí bem legal. Para quando você estiver escutando suas músicas. Ou até quando você estiver aí. Vendo seus vídeos nos players do seu smartphone. Aqui em alarme. Conseguimos ver os alarmes. Que a gente definiu lá pelo aplicativo. Em brightness. Conseguimos ajustar o brilho. Então aqui está no máximo. Mas você também consegue diminuir. E aumentar. O x8 plus aí. Que tem um brilho muito bom. Você não vai ter problemas. Em enxergar as informações na tela. Mesmo que ela esteja inclinada. Você vai conseguir ver as informações aí. Muito bem. E até mesmo se estiver num sol forte. Então temos mais um ponto positivo. Aqui em About. Você tem informações sobre o seu smartwatch. Aqui em Toche. Temos uma lanterna. Bem básica. Até ela ficar toda branca. Então caso você esteja no escuro. Ela pode te ajudar. Continuando aqui. Temos aqui Find Phone. Então assim que você estiver conectado. E ficar segurado aqui na tela. O seu smartphone. Vai começar a tocar. Como vocês podem ver. Está disparando esse som aí. Um som bem alto. E para parar. Basta vocês apertarem aqui na notificação. E dar aqui um cancelar. Aqui do lado temos aí um cronômetro. Aqui você consegue começar ele. Aqui você pausa. E aqui você termina. Aqui temos a opção de disparar uma foto remotamente. Então dando um toque aqui na tela. Você irá disparar uma foto lá no seu smartphone. E mais uma vez. É lógico que para isso. Você precisa estar aí já com o smartphone. E também com o smartwatch conectados. Então assim que você apertar nesta opção. A câmera do seu smartphone abre. Então vocês já estão conseguindo aí me ver. E apenas chacoalhando aqui o seu smartwatch. Você consegue disparar uma foto remotamente. Então você chacoalha ele. Com ele no pulso. E pronto. Sua foto é tirada. Outra função aí realmente bem legal. Você pode colocar aí o telefone no tripé. Se juntar lá com a sua família. E bater aquela foto legal. Mas vamos continuar aí com o nosso tour pelo smartwatch. Aqui do lado conseguimos fazer as medições. Então aqui você consegue medir seus batimentos cardíacos. Sua pressão arterial. E também o nível de oxigênio no sangue. Aqui temos aquela opção. Modo sedentário. Você configura para cada determinado período. O smartwatch te avisar. Para você levantar. Dar uma caminhada. Fazer alguma coisa. Para não ficar aí o dia todo sentado. Aqui em sleep. Temos dados aí sobre o nosso sono. Então você consegue ter informações detalhadas. De quantas horas você dormiu. Quanto tempo esse sono leve. Esse sono pesado. Tudo de forma bem detalhada. Aqui temos o pedômetro. Então quantos passos aí você deu. Durante o seu dia. Além de ver também a quilometragem percorrida. E as calorias gastas. Aqui em esportes. Temos aí os modos esportivos. Então temos aqui pular corda. Ciclismo. Montanhismo. Escalada. E também corrida. Para iniciar as atividades. Basta apertar aqui. Então já começa aí. Com o temporizador. As calorias gastas. E os quilômetros percorridos. Aqui embaixo. Aqui você ainda consegue pausar. E suas atividades. Para amarrar seu tênis. Para tomar uma água. E aqui você termina a atividade. E como vocês viram. É bom reforçar. O X8 Plus. Não tem aí o modo natação. E para quem tem dúvidas. Se ele é ou não a prova d'água. Ele vem aí com a certificação IP67. Que diz que você pode passar determinado período com ele dentro d'água. Mas eu particularmente não arriscaria. Caso você mole ele. Ainda mais por ele ter aqui seus alto-falantes. E também o seu microfone. Provavelmente você irá danificar o seu smartwatch. Então recomendo vocês não tomarem banho. Não mergulhar com ele. Não irem em saunas. Enfim. O máximo que vocês podem fazer. É deixar ele no pulso. Enquanto vocês lavam aí a louça de vocês. Ou caso vocês tomem também uma chuvinha bem leve. E não tem problemas. Mas nada mais do que isso. Caso contrário. Vocês vão perder aí o smartwatch de vocês. E continuando. Aqui depois dos esportes. Temos aqui mais uma vez as notificações. Aqui em Call Log. Temos aí nosso histórico de chamadas. Aqui em contatos. Você consegue ver os contatos. Que você adicionou pelo aplicativo. Você tem um limite de até 50 contatos. Que você pode adicionar e deixar aqui no seu smartwatch. E aqui em Dia. Conseguimos fazer aí uma ligação. Basta aí descar o número. E chamar. Que a ligação já começa. Você dá aqui um ok. E vamos ver. Pronto. Pronto já está fazendo aí a minha chamada. Então também funcionando muito bem. Com base em tudo que foi abordado durante o vídeo. Eu realmente gostei muito do X8 Plus. A sua tela tem uma ótima qualidade. O sistema está muito lindo. O design dos ícones ficaram muito bons. Só acho que ele poderia virar aí com o Bluetooth 5.0. E com uma bateria um pouco maior. Mas pelo preço do smartwatch. Com certeza ele é muito bom. E na minha opinião. Vale muito a pena. Com certeza temos aqui um ótimo custo benefício. Mas para você. O que você achou do lançamento X8 Plus? Deixe aqui nos comentários para mim saber. E para você. Que deseja adquirir o seu X8 Plus. Estarei deixando os melhores links aí na descrição. E se você gostou do vídeo. Deixe aquele like. Se inscreve no canal. Para continuar recebendo mais conteúdo de qualidade como esse. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu galera. E fui! E aí E aí Obrigado.